A cada virada de ano, as pessoas se reúnem entre amigos e familiares para fazer votos de prosperidade. Nestes dias preguiçosos entre o Natal e o Réveillon, é comum refletirmos sobre a própria vida, de onde extraímos as resoluções para melhorar algum aspecto da carreira ou mudar hábitos antigos. Emagrecer talvez seja o desejo mais popular. Pensar em entrar em forma, numa mesa com tanta comida, para tanta gente, parece uma incoerência, mas certamente você conhece alguém nesta situação. Encontrar um novo amor, quem sabe um novo emprego, sair das dívidas, mudar para uma casa melhor. Sonhar não paga impostos. O que pode custar caro é o empenho para realizar os sonhos. Nos últimos tempos, começar a investir também tem entrado nesta lista de pretensões. Dar o primeiro passo ao comprar as primeiras cotas de fundos imobiliários ou as primeiras ações de empresas que pagam dividendos poderá ser, no futuro, uma das melhores decisões que alguém pode tomar. Aqui é preciso fazer um alerta sobre alguns mitos que cercam a bolsa de valores. O mais prejudicial deles, provavelmente, é sobre o enriquecimento rápido. Quem cria expectativas sobre isso certamente vai se decepcionar no curto prazo, especialmente se a carteira de investimentos for composta majoritariamente por cotas de fundos imobiliários. Ao contrário das ações, os fundos imobiliários têm volatilidade com medida, ou seja, o preço das cotas não costuma variar bruscamente num curto espaço de tempo, como pode acontecer com as ações. Nos primeiros meses, os rendimentos ofertados pelos fundos imobiliários podem parecer irrisórios perto dos valores aportados. Esse tipo de decepção, que na verdade é um banho de realidade, pode afastar a pessoa novata do mercado financeiro. O mesmo acontece se ela comprar ações e elas caírem de forma rápida, sem um motivo aparente, logo nas primeiras semanas. Sem compreender o que está acontecendo, ela deixa de realizar os aportes necessários e perde todo o potencial de crescimento do patrimônio ao longo dos anos. Pois sim, isso pode levar muito tempo para acontecer. Algo semelhante acontece com quem deseja emagrecer e entra numa dieta, mas a balança demora para acusar um peso menor. Ao desistir, a pessoa deixa de se alimentar melhor e deixa de fazer as atividades físicas regulares. Ao focar apenas na estética e não na saúde, essa desistência causa danos irreversíveis no longo prazo. Em termos comparativos, a estética está para o patrimônio, assim como a saúde está para a renda passiva. A evolução para valer demora para ser observada, mas quando ocorre, é consistente. Outro mito relacionado com a Bolsa de Valores é sobre a eventual complexidade desse tipo de investimento, que resulta no medo de perder dinheiro. Isso se resolve com o aprendizado das estratégias corretas, como o Value Investing e o Buy and Hold. O excesso de medo que mobiliza as pessoas é tão prejudicial quanto o excesso de esperança por resultados imediatos. Expectativas não confirmadas são as principais causas de decepções. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos do primeiro século depois de Cristo, tem uma bela definição sobre estes conceitos. Nenhum homem pode ser considerado perfeitamente feliz quando corre o risco da decepção, que é o caso de todo homem que teme ou espera alguma coisa. Pois esperança e medo, por mais distantes que pareçam um do outro, ambos estão ainda unidos na mesma corrente, como o guarda e o prisioneiro, e um pisa nos calcanhares do outro. Esperança e medo são sentimentos ligados ao futuro, algo muito comum de vivenciar no ano novo que começa. Olhar mais para o presente e estudar o que precisa ser estudado antes de agir é a melhor forma de se preparar para realizar grandes projetos. O 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